Em sessão comandada pelo vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, o conselheiro Daniel Coulart, o Pleno aprovou 89 processos na sessão de quarta-feira, 15 de fevereiro. A sessão remota contou com as presenças dos conselheiros Fabrício Mota, Francisco José Ramos, Valcenor Brás, Humberto Aitari e Sérgio Cardoso, dos conselheiros substitutos Flávio Luna e Irani de Carvalho Júnior e do procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandi. O advogado Cleone Meireles fez a única sustentação oral na tarde em processo de Lusiânia. A sessão foi acompanhada pelo Twitter e transmitida pelo canal do Tribunal no YouTube, onde pode ser revista. Em virtude de um feriado de carnaval, o Pleno volta a se reunir dia 1º de março, às 2h30 da tarde, com transmissão pelo YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.